Olá, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Agrário assinaram o Acordo de Cooperação, Cidadania e Autonomia para Mulheres Rurais. O acordo é para promover o fortalecimento de organizações produtivas de mulheres rurais e integrar políticas públicas voltadas para elas. Acompanhe como foi. O Acordo de Cooperação, assinado nesta cerimônia, ocorrerá por meio dos organismos estaduais de políticas para as mulheres dos estados de Alagoas, Acre, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Sul e tem o objetivo de promover o desenvolvimento rural e a agricultura familiar, por meio da execução de projetos que contribuam para o fortalecimento de organizações produtivas de mulheres rurais. Através do apoio do Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais e do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, serão implementadas ações integradas para garantir às mulheres o acesso à cidadania e aos direitos econômicos. Iniciaremos agora a assinatura do acordo. Convidamos para assinar o acordo de cooperação técnica entre o MDA, a SPM e o Estado da Paraíba o senhor ministro Afonso Flores, a senhora ministra Eleonora Minicute e o governador Ricardo Vieira Coutinho, além da senhora Iraê Elzi de Lucena Nóbrega, secretária da Mulher e Diversidade Humana do Estado da Paraíba. O objetivo desse acordo é promover a integração das políticas públicas para as mulheres rurais. A cooperação tem como objetivo também promover o fortalecimento de organizações produtivas de mulheres rurais por meio da execução de projetos que contribuam para o desenvolvimento rural e da agricultura familiar. Vão ser beneficiadas 50 mil mulheres do campo e da floresta e suas organizações coletivas, grupos, informais, associações ou cooperativas, integradas por agriculturas familiares, assentadas da reforma agrária. Também para assinatura do acordo, convidamos a senhora Kátia Born Ribeiro, secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas. Você acompanha aí a assinatura do acordo de cooperação Cidadania e Autonomia para Mulheres Rurais, integração das políticas públicas para as mulheres rurais. Esse acordo está sendo assinado por cinco estados, Alagoas, Acre, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Sul, por meio das secretarias estaduais de políticas para as mulheres. Convidamos para a assinatura do acordo a senhora Marcia Santana, secretária de políticas para as mulheres do estado do Rio Grande do Sul. Essa parceria para a realização desse acordo, das políticas desse acordo, ela vai se dar por meio dos organismos estaduais de políticas para as mulheres, dos cinco estados que estão assinando o acordo. E vai se dar através do apoio do Programa Organização Produtiva de Mulheres Rurais e do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Terão suas ações integradas. Convidamos agora para a assinatura do acordo a senhora Concita Maia, secretária de políticas para as mulheres do estado do Acre. Você continua aí acompanhando a assinatura do acordo, são cinco estados que estão assinando o acordo, Alagoas, Acre, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Sul. E as ações vão ser ações integradas para garantir às mulheres o acesso à cidadania e aos direitos econômicos. vão ser 50 mil mulheres beneficiadas no campo e na floresta. Esses projetos, eles vão ter abrangência estadual e vão beneficiar 29 territórios da cidadania. Os investimentos somam mais de 10 milhões de reais em várias ações. Gestão social, qualificação de equipes em economia feminista. Para fazer uso da palavra, convidamos a senhora Rosângela Piovisani, representante do Movimento das Mulheres Camponesas. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, aos ministros aqui presentes, a ministra Eleonora e o ministro Florencio, o governador da Bahia, Paraíba, desculpe. As companheiras que estão cumprindo a função de secretárias estaduais da Secretaria de Política para as Mulheres. A Andréia Butto, da Secretaria aqui do MDA, que trata direto com nós as organizações de mulheres sempre. E cumprimentar também a todas e todos que estão aqui presentes, nesse momento importantíssimo para nós, mulheres do campo. Saudar, então, esse momento especial, onde nós assinamos um convênio, um apoio, agora me fugiu o nome, um protocolo de intenções na questão da cidadania e autonomia das mulheres. É só assim que nós conseguimos, de fato, também avançar concretamente em políticas para a nossa sociedade, para as nossas mulheres. A gente, vários caminhos, várias conquistas, a gente obteve ao longo dessa história. Em especial, a gente trata aqui a questão da documentação, de programas que fortalecem, em especial, a questão das mulheres, o PAA, o PNAE, enfim, hoje também conseguindo avançar a questão do bloco de nota, a DAP, a Organização da Produção, a Reorganização Produtiva das Mulheres. São políticas que vão de encontro ao anseio e à luta histórica das mulheres nesse país. Então, assim, isso é também um reconhecimento a tudo que a gente já viveu, já lutou, já organizou nesse país. E a gente tente muito mais ainda a avançar, a conquistar. E na assinatura desse acordo, a gente tem muito claro que políticas que a gente constrói a nível nacional, conjuntamente aí com as mobilizações das mulheres, os Estados deixam muito a desejar. É necessário chegar lá na ponta, de fato, as leis, os acordos, as políticas, que, simplesmente, de fato, vendo hoje vários Estados assinando esse acordo, cela também aqui um compromisso de desdobrar essa política lá para a ponta. E a gente espera que também os prefeitos também assumam o seu papel importante, porque não existe uma política nacional se também ela não é implementada para os governantes dos Estados e dos municípios. E aí dizer que nós, enquanto o Movimento de Mulheres Camponesas, estamos felizes por esse momento, mas dizendo também que grande parte desse esforço partiu com certeza da luta e a resistência das mulheres. Amanhã é 8 de março. Para nós é um dia muito especial, porque não é um dia só de comemorações, de entrega de flores, mas é um dia que sempre nos inspira na luta, na organização e na resistência das mulheres. Firmando esse acordo, isto é um reconhecimento à luta histórica das mulheres. E a gente sabe o tanto que isso é importante. Porém, essas políticas também, elas não conseguem chegar lá na ponta, se as nossas organizações também não forem fortalecidas. se as nossas organizações conseguirem cumprir o seu papel sem ser criminalizadas. Então, nós temos muito ainda que avançar nesse sentido. Nós estamos vivendo um momento também de muitas disputas na sociedade, disputas de interesses. Nós, mulheres, enquanto camponesas, nós sofremos diretamente esse impacto. Quanto o modelo que a gente acredita é baseado nos princípios da agroecologia, baseado nos princípios da soberania alimentar, do cuidado com os bens naturais, quando a gente vê atentados para flexibilizar leis ambientais, a liberação de transgênico, a ocupação dos nossos territórios, nas nossas terras. Então, assim, essas coisas nos entristecem, mas também nos desafiam para continuar a nossa organização e a nossa luta. E a gente espera que, com esses acordos, mas também com a nossa organização, a gente consiga avançar num processo de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrata, com direitos, de fato, iguais para todas nós. E a gente acredita que, com esse acordo, a gente consegue avançar em questões ainda que temos que melhorar muito no nosso país, que é a questão da valorização do trabalho e da renda da produção das mulheres. Nós vivemos um momento especial, mas muito também ainda, de dificuldade de acesso a essas políticas, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Nós temos que romper com a cultura patriarcal que impera nesse país ainda. E muito também com o próprio sistema capitalista, que o que é valorizado, que o que é visto como renda, como trabalho, é o que vai para o mercado. E a gente não consegue dar visibilidade à nossa produção, à nossa renda e ao nosso trabalho. Então, é necessário avançar em assistência técnica, na educação, na saúde, na organização da produção, mas voltada muito para as especificidades das regiões, dos biomas e do jeito de trabalhar das mulheres. Então, esses são os desafios que estão muito postos para nós. Quando as nossas mulheres tentam acessar, por exemplo, créditos, em sua maioria faltam muito documentos, falta muito documentação de terra, documentação pessoal. Eu acho que a gente conseguiu avanços muito grandes, mas ainda falta muito o que caminhar. Nós temos milhões de brasileiras que não são vistas, que não são reconhecidas. E nenhum país democrático quer que isso aconteça. E nós também não queremos. A gente se coloca, enquanto organização de mulheres, enquanto movimento de mulheres camponesas, enquanto Via Campesina Brasil, como instrumento de organização popular, social, e que coloca muito claro qual é a nossa missão também aqui. Então, como eu disse, a questão da agroecologia, da produção, de alimentação saudável, de cuidado com os bens da natureza e a valorização do povo do campo, e, em especial, a questão das mulheres. Então, a gente espera que esse acordo consiga dar passos que, de fato, dê essa visibilidade, dê essa condição, de fato, para que as mulheres consigam acessar essas políticas e ser reconhecidas como trabalhadoras, que também constrói esse país. Muito obrigada. Anunciamos e agradecemos a presença da senhora Terezinha Gonçalves, chefe de gabinete da CEPIR. Agradecemos também a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a UNICAFES, na pessoa da senhora Célia Firmo, secretária nacional de mulheres. Para fazer uso da palavra, convidamos agora a senhora Carmen Foro, secretária das mulheres da CONTAG. Boa tarde. Eu sempre preciso de um banquinho. Como não há o banquinho, eu vou virar o microfone para o outro lado, para poder falar olhando nos olhos. Então, eu quero saudar aqui os representantes de governo de Estado que aqui estão presentes, Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Paraíba, em nome do governador, e Bahia, Bahia e Acre. Maranhão também, tá bom. E eu queria dizer, saudar também a nossa ministra, que aqui está, a ministra Eleonora, saudar o ministro Afonso Florenci, e nossa companheirona, está no governo, mas é uma grande companheira, Andréia Butto, nessa trajetória aí que nós temos construído de política para as mulheres. Desde o início do governo do presidente Lula, estamos juntas fazendo essas construções. E saudar também aqui a presença, tanto das nossas companheiras, de várias organizações, como a presença de pessoas, de governos, de mais de 20 países que estão num curso aqui, qual eu tive a alegria de encontrar hoje, no evento que está acontecendo. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas tenha um pouquinho de paciência. Eu fico muito feliz de hoje, neste auditório, neste ato, que é um termo de cooperação. Ah, desculpe, eu quero saudar também a minha companheira, a Rosângela, que falou da Via Campesina. Eu queria dizer que é muito significativo para todas nós, neste ato aqui hoje, às vésperas do 8 de março, estarmos realizando uma atividade que tem um símbolo muito forte do que significa as nossas demandas políticas, as demandas políticas das trabalhadoras rurais, ter assento no governo federal e ter rebatimento nos governos estaduais. Para nós, isso é de um significado muito grande. Tanto de que o Brasil mudou muito e mudou a partir da nossa capacidade também de nos organizarmos. Vejo aqui, traduzido hoje, nesse termo de compromisso, as nossas demandas. quando a gente está falando aqui no termo de documentação para as trabalhadoras rurais. Lembrem bem do que significa essa demanda antiga, mas que ganhou força em 2003 com a criação do programa. Vejo aqui também a discussão sobre e o termo tratando sobre organização produtiva das mulheres. quando em março de 2008 o programa foi instituído e nós temos avançado significativamente nesse programa. Quando nós falamos aqui também da necessidade e o Estado brasileiro reconhecer que é preciso fazer investimento na autonomia das mulheres, no papel que elas desempenham na produção de alimentos nesse país. e produzir alimentos com qualidade, sem agrotóxico, me somando aos grandes desafios que aqui a companheira Rosângela trouxe. Isso é muito importante para todos nós. Estamos fazendo, diria, um momento de colheita muito importante daquilo que tem sido as demandas da sociedade, da organização das mulheres do nosso país. O Estado tem traduzido na sua ação a demanda da sociedade. Isso aqui é real hoje, porque nós conhecemos isso em todos os momentos. Agora, é muito importante fazer uma reflexão sobre o 8 de março, que é amanhã. e é um 8 de março de luta, não é um 8 de março de festa, porque nós temos muito ainda que avançar. Se nós pensarmos na violência contra as mulheres, se nós pensarmos na pobreza, em muitos processos de invisibilidade, o 8 de março para nós aqui no Brasil é um dia de muita luta, de muita mobilização, e tem que ser assim para transformar a vida de muitas mulheres. Fico muito otimista pelo fato do termo de compromisso estar colocando aqui 10 milhões de reais por parte do governo federal. Não sei quanto é a contrapartida dos governos de Estado, mas acredito que nós temos um desafio no nosso país, muito grande. Eu, como sou uma dirigente nacional dessa confederação, tive a honra de organizar duas grandes marchas de mulheres nesse país, a última marcha das Margaridas. Eu tenho absoluta certeza que os maiores entraves que nós temos estão como que os Estados e os Municípios incorporam na sua agenda de Estado, de governo local, estadual, as questões para as mulheres. No seu orçamento, quanto é que tem nos orçamentos municipais e estaduais para enfrentar o tema da pobreza, da produção de alimento para as mulheres do campo e da floresta? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Acho a iniciativa muito rica, mas quando eu penso em 10 milhões de reais por dois anos, eu considero um recurso absolutamente tímido para o que nós precisamos enfrentar ainda no nosso país. Porque é lá no meio rural que estão as mulheres mais pobres. Elas são as mais pobres, são negras, são jovens, indígenas, de populações tradicionais, na sua diversidade. Eu lembro bem que a ministra Nilceia Freire dizia que ela aprendeu durante o estar no Ministério que existem muitas diferenças entre as mulheres, acho que essa era uma questão muito básica, mas que, infelizmente, a gente luta por direito para todas, mas algumas estão muito distantes desses direitos. E as mulheres do campo e da floresta estão ainda, o Estado brasileiro precisa ainda ter muito mais firmeza do que significam essas ações, portanto, eu reafirmo a importante iniciativa, mas acho que ainda é muito tímida diante da dívida que o Brasil tem conosco. Queria colocar também aqui, por último, que nós entregamos uma pauta à presidenta Dilma em agosto do ano passado. Não é hora de fazer cobrança, porque nós estamos aqui para celebrar um termo, mas nós precisamos dizer que nós queremos dar continuidade a essa pauta, porque algumas coisas absolutamente estratégicas para nós foi anunciado e precisa ser efetivado. Como, por exemplo, creche para as mulheres que vivem nos assentamentos. O governo anunciou que montaria, isso para nós do campo é muito importante, montaria uma equipe que produziria uma proposta com a participação da sociedade. Se tem a equipe, está só entre o governo, nós da sociedade não estamos participando. E nesse 8 de março, nós vamos recobrar tudo aquilo que foi anunciado. Eu estou exemplificando uma questão. Tem as unidades móveis para enfrentamento à violência contra as mulheres, tem muitas outras coisas que precisam ser dado sequência. A gente tem muito a comemorar, mas temos muito a lutar. Somos feitas e movidas pelos grandes desafios e é nesse caminho que nós vamos continuar trilhando. Um grande abraço, um bom 8 de março, uma boa luta para todas nós. Anunciamos e agradecemos a presença da secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, senhora Márcia Quadrado. Com a palavra, o senhor governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. Muito boa tarde, companheiras, companheiros aqui presentes. Cumprimento toda a mesa nas pessoas da ministra Leonora e do ministro Afonso Flores e naturalmente represento aqui faço a fala da representação dos estados. Claro que qualquer uma das secretárias aqui presentes poderia fazer uma fala muito mais, muito mais, muito mais completa do que essa pontuação que eu possa fazer nesse momento. Mas é importante nesse momento celebrar algumas coisas que estão acontecendo no nosso país e que às vezes quando o extraordinário se torna cotidiano, já dizia um grande companheiro da humanidade, se caracteriza como a revolução. O Brasil, há poucos anos atrás, não tinha nem espaço dentro do poder público, não na sociedade, para discutir políticas que promovessem a equidade de gênero. Nem espaço. isso não faz muito tempo. A maioria aqui já fazia política, com certeza, durante esses períodos. Era muito difícil se pautar coisas que dissessem respeito à saúde da mulher, dissessem respeito ao protagonismo político das mulheres, que dissessem respeito à inclusão produtiva das mulheres. Era muito difícil isso dentro do mundo da mídia ou dentro do mundo da política. Hoje, a gente percebe espaços que são produtos das lutas naturalmente das mulheres e também não, e também, por que não dizer, também dos homens que percebem como fundamental a construção de uma sociedade civilizada, uma sociedade moderna, a equidade de gênero, mas a gente percebe o esforço dos poderes públicos em construir esses espaços conjuntamente. Isso não é uma via de mão única e nem é efetivamente uma coisa tão fácil e tão simples. Era para ser, mas não é. Poucas mesas nas solenidades, nas várias e várias solenidades que acontecem pelo mundo político, pelo Brasil afora, conseguem ser majoritariamente mulheres. Observem, pouquíssimas mesas. Às vezes, elas são exclusivamente de homens. O mundo da política ainda é um mundo masculino, essencialmente masculino. É claro que esse mundo masculino precisa se dobrar a uma realidade que é a composição da sociedade. A uma realidade que é a formação cada vez num processo mais importante, significativo, das mulheres não só no Brasil, mas como no próprio mundo. Isso aqui, minha companheira Carmen, aqui eu gostei muito da tua fala, mas é apenas a expressão de um programa, evidentemente. Você sabe melhor que eu, como todas nós sabemos, que a política para as mulheres, ela na essência é uma política de transversalidade. quando você ataca, por exemplo, a detecção precoce do câncer de mama ou do câncer de colo de útero, você faz isso na saúde, mas é uma política de gênero. Quando você cria condições para inclusão produtiva de mulheres e homens, você faz provavelmente em alguma secretaria específica de desenvolvimento econômico, mas é uma política norteada pelas ações que, na maior parte dos estados hoje já tem ou dos municípios, que essas secretarias de mulheres comandam. Portanto, a transversalidade é algo essencial e necessário. A transversalidade nas ações, nas políticas públicas como um todo, elas são fundamentais, porque é muito difícil se pensar enquanto feudo na ação política. Geralmente, quando não se consegue ultrapassar esse pensamento, a máquina pública sofre muito, ela se torna ineficiente. e eu acho que uma das principais políticas públicas no país hoje, que é a política de gênero, ela ensina muito a todos nós essa questão da transversalidade e essa questão da intersetorialidade. No caso específico deste termo de compromisso que cinco estados aqui hoje celebram, ele contribui para a inclusão talvez de um dos setores mais importantes que são as mulheres do campo. Existe uma diferença muito grande no país, diferença histórica, sociológica, ministra Eleonora pode dar aula sobre isso, eu não, mas na formação dessas sociedades. Ela já passou pela Paraíba muito tempo e agora segunda-feira retorna à Paraíba enquanto ministro que é um prazer enorme para todos nós paraibãos. mas existe uma dificuldade maior no avanço dentro do campo, por razões óbvias, mas que ao mesmo tempo com a parceria com os poderes públicos e o governo federal, ele abriu desde, particularmente no início do governo do presidente Lula e começou a construir isso, claro que com a sociedade, porque sem sociedade de governo nenhum vai alcançar absolutamente nada. No máximo pode construir alguma coisa, pode colocar um tijolo em cima do outro, colocar cimento no meio, mas não opera e não legitima. E esta política aqui ela é fundamental, porque não vai haver mundo civilizado se não houver inclusão produtiva. Não há perspectiva de desenvolvimento para esse país sem inclusão produtiva, principalmente para as mulheres. Na segunda-feira a ministra Leonora, como eu disse, retorna na Paraíba e a gente vai fazer a primeira entrega dentro do programa de geração de renda que o governo do estado criou no meio do ano passado, conseguimos criar e, só para exemplificar um pouco, nós taxamos todos os pagamentos que o governo do estado faz em 1,5% e colocamos dentro de um fundo que é um fundo de apoio ao empreendedorismo. E dentro desse programa nós criamos, como já tinha criado na Prefeitura de João Pessoa empreender mulher. Há um foco para promover a emancipação econômica, há um foco para poder investir particularmente nos projetos que sejam coletivos, mas não apenas nos projetos coletivos. A experiência no município foi muito projetos individuais, a experiência no estado tem sido fortalecer a organização coletiva das mulheres. E nós vamos na segunda-feira fazer a primeira liberação no valor superior a 2 milhões de reais, a secretária Iraí Lucena, que é a nossa secretária da mulher, está aqui presente, no valor superior a 2 milhões de reais, para que possamos fazer isso mensalmente. Há uma perspectiva importante, porque o retorno para isso não é apenas a questão do conforto social, a partir da família e a partir das mulheres, mas é um retorno também na própria economia. não há essa visão de que nós vamos simplesmente nos tornar pessoas felizes ou então satisfeitas e ao nosso redor nada existe. Há um retorno na economia, é preciso fortalecer a economia de base, é preciso fazer com que as economias com base nas famílias, inclusive, elas possam se fortalecer e elevar estados com desigualdades sociais tão fortes como a Paraíba, como minha companheira Cátia Borno, como a Lagoas, como os estados que estão aqui, representados. Somando-se a isso, eu quero, só para aproveitar a oportunidade, também reforçar algo que, para mim, para nós, lá na gestão da Paraíba, é muito importante, que diz respeito, por exemplo, às demais políticas públicas. A habitação é uma delas. A prioridade da titularidade das habitações, das unidades residenciais em nome de mulheres, que sejam ou chefes de família ou que compartilhem isso é fundamental. Diminui a indústria, porque existe naturalmente uma indústria a partir da própria necessidade. Diminui a indústria da rotatividade de casas, dos programas residenciais existentes no nosso país. Nós aplicamos isso no município, lá em João Pessoa, e há uma redução muito significativa. eu acho que esse, companheiras, é um ponto que é essencial, juntar a política pública com o olhar de gênero. Não é porque as mulheres sejam simplesmente bacanas, não é porque se faz necessário. A sociedade é constituída dessa forma e a própria política e as políticas públicas precisam ser espelho disso, precisam incorporar tudo isso, não como forma de exclusão ou como uma possível disputa entre homens e mulheres, mas fundamentalmente na busca da construção de uma sociedade muito mais justa, muito melhor para todos que aqui vivem. Para encerrar minhas palavras, ministra, farei isso na segunda-feira, mas, ao mesmo tempo, falar um pouco da questão da violência. Existe um surto de violência muito forte, parece que está recrudescendo em algumas regiões. Eu comentava agora há pouco que no ano passado nós tivemos na Paraíba oficialmente 40, 86, 83 assassinatos de mulheres. Hoje, em janeiro e fevereiro, nós já tivemos 43. Um terço ligado ao tráfico. Essa nova, novo desafio que o Brasil e que o mundo tem, particularmente ao crack. Isso é algo extremamente grave. e ainda dois terços provenientes da tradicional violência ou falta de respeito doméstico. Mas, esse ponto é fundamental. Não há política pública de segurança em qualquer Estado com capacidade de prevenir por si só cada caso desse, porque, na sua essência, são casos internos. É preciso uma política pública mais ofensiva. E esse não é um problema de um Estado ou de outro separadamente. Alguns, não se consegue, não se faz, por exemplo, não se chega a um número tão absurdos de violência com assassinato, mas, sem dúvida alguma, e principalmente a violência doméstica, ela é muito presente. É preciso agir, mas agir conjuntamente. É preciso, acho que, e esse país já demonstrou muitas vezes, que quando se tem uma determinação muito forte, e a população entende claramente isso. Eu costumo lembrar uma coisa que eu passava pela Europa e tinha comunidades que ainda, dez anos depois, não tinham conseguido compreender o que era o euro. Aqui no Brasil, todos os dias, se fazia uma tal de uma conta de URV e ninguém errava. Podia errar tudo no mundo, mas ninguém errava a tal da URV, que era algo essencial para todo mundo. Ou seja, esse é um país muito aberto nas suas perspectivas, nas suas, nas suas vontades, nas suas determinações. Essa questão da violência contra a mulher, eu acho, que careceria de uma grande campanha, não apenas campanha de mídia, que era importante, mas uma grande ofensiva dos poderes públicos e da sociedade civil para que a gente possa contribuir junto com a inclusão produtiva, junto com a educação não sexista, junto com a série de outros fatores na construção de um mundo que eu estou chamando de um mundo civilizado. Era só isso, saudar a todos vocês que têm um 8 de março e um 9, um 10 de março e o ano todo de muita luta e de muita conquista e avanço. Muito obrigado. 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 Obrigado.